Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Na favela o bicho pega e é sem carinho e sem massagem Quando o DJ solta o ponto, começa a sacanagem Hoje o pai tá forte, fortalece a cachorrada Dá uma atenção nessa mina, muito louca de bala E aí, essa só vai estourar, porque o Murilo Azevedo que lançou Ela mexe, ela mexe, ela mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola um Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Murilo é maluqueiro Ela mexe, mexe, mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola um Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Murilo é maluqueiro Na favela o bicho tem um talento, meu grau, porque o Murilo é maluqueiro Na favela o bicho tem um talento, meu grau, porque o Murilo é maluqueiro Na favela o bicho pega, é sem carinho e sem massagem Quando o DJ solta o ponto, começa a sacanagem Hoje o pai tá forte, fortalece a cachorrada Dá uma atenção nessa mina, muito louca de bala Ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola um Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Murilo é maluqueiro Ela mexe, mexe, mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola um Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Murilo é maluqueiro Ô Murilo Azevedo, tu virou dono de caminho, é? Várias cachorro atrás de você, gordão Eu vou dar um talento de каждый Eu vou dar um talento, meu grau, porque o dessear é maluqueiro Eu vou dar um talento industrial Eu vou dar uma chance para quem eu não resolve Eu vou dar um talento, eu vou dar um talento daquele jeito Eu vou dar um talento, meu grau, porque owon é maluqueiro Eu vou dar um talento, eu vou dar um talento de toda a história